Olá pessoal, parte 2 do vídeo sobre equipe de consultório na rua. A primeira coisa que a gente tem que explicar, devido a composição da equipe de consultório na rua que pode ter ou não profissionais de saúde bucal, é necessário lembrar o seguinte, quando houver atendimento à saúde bucal, tem que utilizar a ficha individual de atendimento odontológico. Se esse atendimento for em grupo, aí a gente utiliza a ficha de atividade coletiva. Mas a gente tem que explicar uma coisa, a diferença de atendimento individual e a diferença de atendimento coletivo. Atendimento individual, mesmo que você não tenha salas, as estratégias que cada equipe de rua vai construir são únicas de acordo com cada grupo, cada contexto, cada cidade, cada ambiente onde serão realizados os atendimentos. Tem gente que consegue biombos, tem gente que consegue van, uma van organizada, com uma possibilidade de realizar atendimento lá dentro. Tem gente que pode conseguir uma UOM, né, para acompanhar a equipe de consultório de rua. Então vão ter diferentes aparelhos. Mas tudo que é feito na atenção primária, o registro é sempre na estratégia ESUS ou em qualquer outro sistema ou prontório eletrônico que se comunique com o SISAB. Tá bom? Para deixar isso claro. Sempre que houver atendimento individual, o registro tem que ser individualizado. E o que é que seria, por exemplo, um atendimento odontológico em grupo? Por exemplo, uma aplicação tópica de flúor para um grupo de pessoas, que não precisa ser grande. Ali eu tenho 5, 10, 15, 20 pessoas. Então eu vou abrir a ficha de atividade coletiva, marcar a categoria 6 de atendimento e fazer um atendimento. Ou, dependendo se nesse atendimento, em grupo, eu estou realizando um procedimento, aí a categoria... Perdão. Tudo que é procedimento coletivo é categoria 6. 6. Tudo que é atendimento é categoria 5. Como vai ser? A aplicação tópica de flúor é um procedimento coletivo. Tá bom? Procedimento coletivo. Você tem que identificar as pessoas. Tá bom? É mais fácil hoje solicitar a identificação por CPF do que por cartão SUS. Até porque isso também é uma tendência do Ministério da Saúde de valorizar que, desde o cadastro, visita, atendimento e procedimento, seja realizado na atenção primária por meio do CPF. Espero que essas falas estejam fazendo sentido na cabeça de vocês. No primeiro vídeo, eu falei que um dos maiores desafios é garantir o acesso desta população de rua aos outros serviços. E isso é verdade. Quando esta população de rua está sendo atendida pela sua equipe de consultório na rua, já está sendo um grande ganho. Mas vai acontecer a necessidade de gerar encaminhamentos. Ou para um centro de população de rua, um centro pop, na assistência social, um CRAS, CRES, delegacia, conselho tutelar, conselho do idoso, delegacia do idoso, delegacia da mulher em casos de violência, é necessário fazer um bom ato de educação e saúde para orientar essa pessoa ao que ela deve apresentar. Às vezes, se for possível, acompanhe esse usuário até o outro estabelecimento para facilitar e garantir esse acesso. A população de rua já tem muitos direitos negados, ela já tem falta de acesso a muitos direitos. E, infelizmente, muitas vezes, esses estabelecimentos não têm os seus recursos humanos devidamente treinados para fazer um bom atendimento, um bom acolhimento. Quem vive isso conhece a necessidade de ter habilidades sociais adequadas ao atendimento à população de rua. Então, o atendimento à população de rua tem que ser o mais acolhedor possível, o mais integral possível. Não é porque a pessoa não está devidamente atrajada ou porque ela não teve a oportunidade de tomar um banho naquele dia que a qualidade do atendimento tem que ser negada ou diminuída, porque isso é crime. Então, quem faz atendimento à população de rua tem que gostar do que faz. Quem faz atendimento à população de rua tem que saber que aquela pessoa que está ali naquela situação, ela já está vulnerável a uma grande quantidade de fatores. Então, é necessário a gente pensar de que forma, primeiramente, ofertar o serviço tem que ser de uma forma inteligente e estratégica. e acolhedora e articulada com os outros equipamentos sociais do seu território. Tá bom? Então, esse é o segundo vídeo para equipes de consultório na rua.